Ô, tu anda com aquelas longboards, aquelas decidonas gigantescas assim? Não, não porque, tipo, assim, no skate tem uma parada, tem umas coisas que não é da hora, entendeu? Tipo, no skate, entendeu? Tipo, você andar de long, o pessoal do skate às vezes não gosta, entendeu? Tipo, porque o agravo, o agravo é zoado, tá? Você vai só ficar remando, tipo, o pessoal do street principalmente, ah, você só vai ficar remando, pá, na praia. Pessoal, após que é ele o cara é chatão, viu? Não, 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 tipo, o bagulho, ah, mano, você não é o skate da raiz, pá, entendeu? O bagulho você tem que andar, tipo, descer as ladeiras com o mesmo skate que você anda, entendeu? Então, tipo, mas particularmente eu tenho um skate tipo um longboard, tipo, vai, eu quero ir no mercado ou na caixinha de correio, a minha mina sabe, ou vou, pego mesmo o longboard e vou lá, ah, eu pego a caixinha de correio, entendeu? Eu pego as cartas lá e vou remando até em casa. Porque, tipo, a roda é um pouco mais macia, então pro asfalto ele desliza e vai que vai mais rápido, entendeu? Muito mais tranquilo, tipo, a mesma coisa é você... Precisa remar menos. Precisa remar menos, é, então você só sente o vento na cara e curte mais o momento, né? Pô, eu acho que essa parada de ficar de preconceito com o longboard é uma besteira. Se você é um skatista, tu tinha que gostar de todos os shapes, porque cada shape é um jeito novo de você fazer a tua arte. É fato, é isso mesmo, eu também acho. E tem uns caras que descem umas ladeiras absurdas, assim, que chegam a 120 km por hora. Eu conheço vários caras, tipo, que nem o Sérgio Yupi, que é um cara lá do Rio Grande do Sul. Mano, o cara, ele tem acho que quase 50 anos, mano. O cara, ele é o mais pica de todos, mano, do mundo, assim, ó. O cara desce umas ladeiras de... Tipo assim, ele desce a ladeira, tipo, com o equipamento, a ladeira assim, e aí ele bota a cabeça dele no chão pegando fogo, mano. Caralho! É, ele desce assim, ó, com a cabeça dele pegando fogo, assim, ó. O capacete, tipo, vai pegando fogo mesmo? Pegando fogo, mano. Literalmente? Literalmente, mano. Tá maluco, mano. Maneiro. Que foda, que foda. Não, o cara é muito foda, o cara é o tiozão, mano. O cara é muito style, mano. Animal, animal. Esse cara é sempre bom pra caramba. O cara é muito foda. O cara é muito foda. O cara é muito foda.